We were made to be courageous, we were made to lead the way, we could be the generation that finally breaks the chains, we were made to be courageous, we were made to be courageous. Nessa noite, Senhor, queremos te adorar, Senhor, com liberdade, independente de circunstâncias, de adversidades, Senhor, ensina-nos a te colocar acima de todas elas, Pai. Ensina-nos, Senhor, não te adorarmos porque estamos felizes, mas independente da circunstância, mesmo os tristes, arrebentados, Deus, ensina-nos a te adorar do mesmo modo. Quem pode dizer pra Ele? Eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá, pois minha esperança está, está em Deus. Cada lágrima que eu chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés, levanta-me, Senhor. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti, Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti, em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Oh, Tu és amigo fiel, Senhor, Tu sempre nos surpreende, aleluia-se. Eu não vou mais olhar atrás, quero ouvir a igreja adorando a Ele. Isso cante com força e alegria. Não, 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 eu decidi, Senhor. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que eu chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés, levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti, Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, meu Pai, eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti, em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Oh, celebra Ele, declara a Ele, quem Ele é na sua vida. Oh, não deixe nada romper o Teu prazer, te adorar a Ele. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Não confiamos em carros nem em cavalos, lendo a força do nosso braço, aleluia. Cada lágrima que eu chorei, cada sonho que perdi, canta, igreja. Sim, meu Pai, cada lágrima que eu chorei, cada sonho que perdi, eu aprendi. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti, Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti, em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Olhos fechados, adoro, olhos fechados, sinta Ele perto. Olhos fechados e mãos renguídas, renda-se a Ele nesta noite. Nos rendemos a Ti, Senhor, nos rendemos a Ti em louvor e em adoração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.